Joga com costa deles? Não, fica com ele, fica com ele Boa Mata-o Spike no chão, ah Paguei, ah Paguei Resta um inimigo Eu não vou O último jogador vivo Bolo quem defuso Jogo muito Resta um inimigo Resta um inimigo Ah Recarregando Ah Ah, não era nem para mim Recarregando Uh, incerto Eu Você já é Mas Essa é um inimigo Nós necessitamos Vixe Vixe Não, não tá Bora, bora Você morre Inseto Demorou uma caixa por aí Vai 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 Morre Boa Boa Tá bom Não tem Resta um inimigo Resta um inimigo Resta um inimigo Resta um inimigo Que triste Que triste Você Tô de volta É assim É